E aí pessoal, tudo bem? Prazer muito grande estar falando com vocês aqui e agora eu vou falar sobre um golpe que está acontecendo aí na internet inclusive esse golpe hoje envolveu também o nome da Soluziano Contab e eu senti na obrigação de compartilhar isso com vocês do que aconteceu hoje pela manhã a gente começou a receber algumas ligações falando sobre esse golpe do boleto e aí depois a gente teve a ideia de gravar esse vídeo poder alinhar com vocês o que está acontecendo aqui se você tem medo, se você tem recebido aí boletos que você acha que você não deve pagar ou já passou por algum golpe então fica aí atento nesse vídeo que com certeza vai ajudar você a não cair nesses golpes, tá bom? Segura aí! Olha só pessoal, veja bem, a gente recebeu hoje algumas ligações de pessoas falando que recebeu um boleto em nosso nome ou seja, em nome da empresa Soluziano que era pra pagar hoje o boleto e que se a pessoa não pagasse a pessoa poderia ser aí até penalizada o que que acontece? Tá aqui o e-mail, ó, vou ler pra vocês o e-mail, ele não tem nada a ver com Soluziano e tá no e-mail aqui, ó, contatoj4d arroba transportesbr1.srl esse é o e-mail a pessoa recebeu esse e-mail lá do outro lado falando que tinha esse boleto em pagamento o boleto era um valor de R$ 1.687,14 com o vencimento pra dia 27 do 11 de 2018 e aqui tá um texto falando sobre o assunto, ó caso tenha feito o pagamento, nós encaminharmos o comprovante para a baixa caso não tenha feito, realizar o pagamento lembre-se que o pagamento não puderá ser efetuado após o vencimento ou seja, eles colocam o vencimento em cima como aqueles boletos de associações que a gente recebe em nome de associações quando vai ver, você não era obrigado a fazer o pagamento engraçado que eles pegaram no nosso site os dados da Soluzione Contábil, né? colocaram aqui Soluzione Escritório de Contabilidade colocar o nosso endereço, né? que a gente tem lá no site também os telefones que a gente tem no site o telefone, o nosso WhatsApp o horário de atendimento que a gente também tem lá no site e o nosso e-mail de contato que também tem lá no site aí a pessoa recebe esse e-mail com o nome do arquivo SoluzioneContábil.zip e a pessoa pode abrir a gente não abriu esse e-mail que na verdade ele também pode ser um golpe pode ser algum arquivo malicioso então a gente não abriu mas de qualquer maneira, se você receber fica a dica aí se você receber algum e-mail, né? de cobrança que você não conheça ou que você tem certeza que você não realizou você não é obrigado nem a abrir esse arquivo porque você pode estar correndo risco também de infectar seu computador mas o que eu achei interessante é que agora eles usarem o endereço, né? endereço, telefone e tudo da nossa empresa pra poder aplicar esse golpe então fica atento aí você que recebe boleto você que é do financeiro você que faz pagamento pra não abrir arquivos suspeitos e nem, muito menos, lógico pagar boletos que você sabe que você não tem que pagar ou que você não fez nenhum tipo de negócio e precisa pagar então não se assusta porque a pessoa fez o boleto porque achou o teu e-mail achou o teu endereço porque isso aí hoje endereço de empresa e-mail é público você consegue ver em qualquer lugar então fica muito atento em relação a isso pra que você não caia também nesse golpe tá bom? a gente aqui, nossa equipe tá muito bem treinada sobre isso infelizmente tem pessoas que ao invés de trabalhar fica tentando roubar, né? o dinheiro das outras pessoas mas nós já tomamos todas as providências legais e já tá sendo investigado também quem tá por trás de tudo isso também e a pessoa vai ser achada e com certeza vai ser punida beleza? então pessoal, muito atento passei aqui esse vídeo é um vídeo realmente urgente só pra falar pra vocês o que tá acontecendo pra não deixar vocês que são inscritos do canal pessoas que acompanham o nosso trabalho desatentam aí pra cair nesse golpe, tá bom? fica com Deus e muito sucesso!